Bom dia galera, olha, ali é o vestiário do Botafogo, domingo vai ter aqui a rodada do campeonato da agência, organizado pela Liga da Agência de Futebol Amador de São José da Laje, presidente de Javan e vice-taciso com a sua companhia. Ali é o nosso amigo Pincar, ali ó. Hoje é o dia do seu aniversário, hoje, dos 49 anos. Logo de manhã ele disse que era 39, por isso que tem um vídeo aí que eu falei que era 39, mas depois eu dei uma impressão nele, ele falou a idade certa, 49 aí, ó, as bananeiras aqui, ó, aqui ó, como é lindo.